A seguir o presidente vai a colônia alemã de Wittmarsson em Palmeiras, onde mais de 1.200 pessoas o aguardam, recebendo Dona Lucy Geisel com um carinho muito especial. O desfile escolar é um dos pontos principais da visita. A colônia preparou-se com cuidado para as comemorações do seu 25º aniversário e o entusiasmo é grande. Wittmarsson começou praticamente do nada, mas conseguiu transformar seus quase 8 mil hectares de terras no oásis que hoje abriga mais de 5.500 cabeças de gado leiteiro. O chefe do governo diz que com um trabalho semelhante ao visto aqui, realmente poderemos construir um Brasil como desejamos. O presidente Geisel também visita a cooperativa de laticínios Cancela. Daqui sai um dos melhores leites do Brasil, graças à saúde e à qualidade dos rebanhos, além da alta tecnologia utilizada. As instalações percorridas pelo presidente são muito bem cuidadas, pois é do leite, creme e manteiga que vivem quase todos os membros da cooperativa de Wittmarsson. O leite não faz ninguém rico, dizem os colonos, mas proporciona um rendimento suficiente para dar boas condições de vida e permite a colônia ter toda a infraestrutura de que se orgulha atualmente. E aí Tchau, tchau.